Fala pessoal, eu sou o Barbudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje... Falaremos aqui de um ótimo jogo multiplayer que apesar de estar ainda em acesso antecipado na Steam é um jogo que está muito completo e com pouquíssimos bugs e o melhor de tudo é um jogo leve que vai rodar aí na maioria dos PCs principalmente para vocês que tem PCs com configurações mais simples, mais modestas Bom galera, o jogo de hoje é BattleRite BattleRite é um jogo desenvolvido pelo estúdio sueco Stanlock Studios o mesmo que fez o aclamado Bloodline Champions podemos considerar que o BattleRite seja o seu sucessor por assim dizer esse jogo está na categoria MOBA, mas eu particularmente não considero ele assim e já já eu explico o porquê para quem não sabe exatamente o que é MOBA, MOBA é um gênero de jogo chamado Multiplayer Online Battle Arena ou seja, é uma arena de combate online para vários jogadores assim como o seu antecessor, este jogo é que leva os jogadores para batalhas em equipe dentro de uma arena ao melhor estilo Brawler ele coloca o jogador no controle de um herói em batalhas contra outros jogadores online como a gente conhece aí batalhas PvP ou em PvE que seria você contra a CPO e essas batalhas irão ocorrer em arenas que suportam até 6 guerreiros simultâneos o seu objetivo é eliminar os oponentes em partidas rápidas e cheias de ação um dos diferenciais dele é exatamente essa mistura da categoria Shooter com a perspectiva top down de câmera, ou seja, uma câmera isométrica com visão de cima essa fórmula não é exatamente uma novidade mas é a garantia de diversão para quem gosta de ação frenética como eu havia dito, eu não considero esse jogo um MOBA propriamente dito porque em vez de termos aí grandes arenas cheias de torres e edificações para destruir o seu objetivo aqui é basicamente vencer rodadas rápidas de combate contra outros heróis sendo assim, você entra em partidas que podem durar em média de 10 a 15 minutos colocando frente a frente dois times com dois ou três integrantes cada a dinâmica geral da jogatina é bem simples e objetiva usar as habilidades do personagem escolhido para fuzilar ou esmagar os oponentes o grande destaque desse jogo é seu sistema de bullet time o qual possibilita a velocidade do tempo seja reduzida e os lutadores dentro da arena consigam desviar de tiros e golpes resumindo, esse mecanismo de câmera lenta permite que você pense no seu próximo movimento e tome a melhor decisão possível depois de cada derrota além de viabilizar contra ataques massivos muito potentes assim a pancadaria de Battle Riot se baseia na capacidade dos jogadores em ter precisão em suas ações e reações promovendo assim batalhas extremamente competitivas os protagonistas de cada pancadaria de Battle Riot são conhecidos como campeões cada lutador dentre os 20 disponíveis possui equipamentos específicos como armaduras e armamentos incluindo pistolas automáticas, bazucas, marretas gigantes lanças mágicas e muito mais além disso, os combatentes possuem habilidades especiais as quais se equivalem entre um personagem e outro contudo, o que realmente faz a diferença é a sua estratégia de luta e dependendo das suas ações e dependendo, pode desbloquear poderes ancestrais que podem potencializar ainda o seu estilo de jogo graficamente, Battle Riot mantém o caminho da maioria dos mobbas disponíveis na Steam com personagens e cenários coloridos e levemente caricatos os comandos do game respondem muito bem mas aqueles acostumados a algo mais voltado para estratégia, mais cadenciado podem não se acostumar tão rapidamente com o foco na ação do game mas antes de falar um pouquinho dos requisitos do jogo eu queria lembrar que quem ainda não é inscrito no canal inscreva-se porque tem muita coisa boa saindo diariamente são pelo menos 3 vídeos diários sempre às 11, às 14 e às 17 horas ative também o sininho de notificações pois é através dele que toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, você vai receber uma notificação bom galera, Battle Riot vai rodar aí a partir do Windows 7 processador Dual Core da Intel OM-D 2.8 GHz apenas 2 GB de memória RAM e ele vai estar rodando aí sem placa de vídeo desde que você tenha um chipset aí Intel HD 3000 ou obviamente superior galera, o vídeo vai ficando por aqui se você curtiu ele, deixa aí o seu gostei compartilhe com a gente a sua opinião sobre o jogo e se pro futuro você já jogou ele diga pra gente como foi a sua experiência eu tenho certeza que vai estar ajudando o restante da galera que estiver vendo esse vídeo se puderem também eu peço pra compartilhar esse vídeo com seus amigos porque vai ajudar bastante na divulgação do canal eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau